Carta ao Conselhador Para você, conciliador, que tem o dom especial de transformar discórdia em harmonia, lágrimas em sorrisos, diferenças em respeito e responsabilidades de crescimento, manifestamos nossa sincera gratidão. Todo aquele que se dedica ao bem-estar social, pacificando as pessoas e reconstruindo relacionamentos, está contribuindo de uma forma decisiva para a construção de um mundo melhor. Conciliação representa mudança de cultura. É preciso estar aberto para ouvir e acolher o outro, ao invés do ponto final, as reticências e os dois pontos. Há sempre novas e outras razões. A verdade absoluta está fora do nosso alcance. Você faz a diferença para o Judiciário de Minas e para a nossa comunidade. Poderíamos repetir aqui o conhecido hino religioso, que traduz a grandiosidade do seu gesto. Fica sempre um pouco de perfume, nas mãos de quem oferecem rosa, nas mãos de quem sabem ser generosos. Que estas palavras possam ecoar na mente de todos os que têm abraçado esta nobre missão de pacificar. Texto do Desembargador Orlando Adão de Carvalho, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, para todos os conciliadores. Este é um podcast do Orkin Freelance. Carta ao Conselhador. Texto do Desembargador Orlando Adão Carvalho, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.